Música Estamos no cais comercial de Faro, temos o aeroporto de perto, sempre ouvimos a passar. Vamos a ver... Música Música Não, 600, foi, esta ainda é cara, esta é boa, é uma boa máquina. Pronto, vamos a ver, vamos aqui no cais comercial, a caravada Vera Cruz está lá à frente, são 10 horas da manhã, o tempo está bom, o tempo está bom, o tempo está bom, está maravilhoso, a dizer o que chovia, mas... Não, não, não tem nada de chover, não tem nada de chover, pô, temos aqui a filmar para meter na internet, para meter no YouTube. Cais comercial este que pertence a Cines. Cines é a controla, este cais. Controla todos? e a caravela a caravela veracruz e aí o outro é um pequenininho é o outro não podia ter dado no desconto e o tempo que a gente leva até lá se fosse lá já estava na hora e é mais aviante volta é para o português é mais para frente deve ser as canas depois, deve ser as canas de volta este é um acesso restrito aqui nesta região aquela vela eu tenho um pão seệm tratando da terra, deve sernemita esta frente se���ceksina acabou de se mudar a volta acacia Pessoa na pequenina, pois Carvelas de maneira é um barco de novo. Isto é uma réplica, mas de qualquer maneira, dá-se por aqui está a porta aberta aqui deste lado, entrada deste lado, Carvela Vera Cruz, os barcos, este aqui também não é. A visita agora, está ali o pés de embarque da Carvela, então, esta é a Carvela, vamos lá aproximar-se um bocadinho mais, uma Carvela. Este aqui também, Carvela Vera Cruz, e temos aqui o caixo comercial, estamos a ver. Carvela Vera Cruz, e vamos lá. Não, eu vou te falar. Carvela Vera Cruz, e vamos lá. Estão a ver aqui, Carvela, 36. Estão a ver a Cruz. Quem estiver a bordo está, quem não estiver... Ah, mas vamos andar de comendo Carvela? Não, claro que não. Ah, estava a ver. Não, se quiserem pagar 50 mil milhões de euros, ainda damos uma voltinha hoje. A pessoa que saiu o preço para comprar a Carvela. Não, mas era muito mais caro. Ainda mais caro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O comandante. O comandante. Vai fazer aqui a explicação, como é que é isso? Não, aqui está tudo explicadinho. Ah, está tudo explicadinho. Não tem meio. Hoje é um dia de visitas ao público em geral, se eu fosse a explicar a cada pessoa que vinha aqui, o que é mais acabado. Ah, pois, mas agora tinha aqui esta daqui, nós... Miguel. Tinha uma cassete gravada para não ficar. Era, era, punha aqui uma cassete. Não, às vezes há aqueles pontos, então vamos lá subir. Pode subir, força. Vamos lá subir para ver a Carvela. Estes são os primeiros do dia. Este dia de setembro. Com licença. Vamos lá entrar. Fiquem à vontade. Está tudo explicadinho nestes painéis. Pois, se tiverem alguma dúvida, podem falar connosco. Está bem? Certo, ok. Obrigado. De nada. Para ver a cruz. Carvela. Amandante. Vim tripulado. Estão tudo de antes. Claros. Claro. Estão tudo bem. Está, 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 está. Está, está, está... Estão tudo bem. Viu? Eu sou um pirata do chefe de Madre. Olha, talvez este se fosse um pirata. Se eu tirasse a máscara, posso que este o filho que era um pirata sem dente. Vimos aqui um cabestante. Oh, este aqui, nós conhecemos o canhãozinho, é um canhão, é um bocadinho, mas deste também para afundar o barco não precisa muito, é um tiro preciso, vamos lá ver aqui deste lado, e ali para cima o que é que temos, vamos ali a vela, é muito alto, pincel, olha, pincel, vindo a bordo, a marinha dos marinheiros dormia ao relente no convés, aumentava-se peixe, carne seca, caranguejo, havia pouco tempo, pouco tempo a bordo, havia os ratos, que havia muito, navegação, as caravelas, a bolina, uma espécie de ig-zaco, contra o vento, vamos ver, velos tringulares, não, eu também não queria, na devida, depois curei-me, fiquem à vontade, vamos ver o bando, lá em cima, lá em cima, lá em cima, isto é como se fosse aqui o volante do barco, olha assim a explicar, é a cana do leme, nós mexemos aqui o E a cana do lema e o barco anda por um lado ou para o outro. Mas sempre com as velas, temos que pensar para onde é que o vento está assoprado, para onde é que o vento bate nas velas para nos empurrar para a frente. Que nós odiamos andar para trás. Mas já aconteceu. E só está acessível a parte de cima, não é? A parte de baixo não? Lá em baixo não. Lá em baixo são os nossos... É onde nós dormíamos e onde guardava o material antigamente. Antigamente guardava-se comida e tudo mais. Sim. Agora temos beliches, duas casas de banho e uma cozinha, mas só os tripulantes da caravel é que podem aceder. Olha, aqui vais ver bem a caravela a navegar. E se calhar até vais ver lá em baixo como é que nós dormimos. Olha aqui, sou à vela. Bem boa. Não tem motor, Marquinhos. É só com vento. Só com vento. Não, tem motor, mas é auxiliar. Só usamos o motor quando não há vento. Mas o original não tinha. Ah, claro. Obrigado. O original não, não havia. Claro. Não havia nada. Não havia nada. O motor é nos carros. É? Sim. Olha aqui na área rápida, a oferta de Setúbal. Bem bom. Mas aqui já estamos só ao motor. Nas Berlengas. Nas Berlengas. Olha nas Berlengas. Daqui a três semanas vamos estar nas Berlengas. Vamos soltar uns peixinhos. A ver se eles se dão bem ali. Pois é, vou dizer que agora vocês iam por Timão, depois Senos, não é? É, depois Lisboa, depois já temos de ir às Berlengas. Berlengas, sim. E depois um fim de semana no sábado. Ah, no sábado, sim. E depois vamos descansar. Depois descansa e depois Volta Novo. Depois voltamos lá para Fevereiro. Ah, para Fevereiro e Volta Novo a fazer outro projeto, não é? Vou também às vezes até a Espanha, não? Agora viemos de Espanha. Já fomos ao Brasil, Estados Unidos. Era suposto estarmos a fazer uma volta ao mundo. Era, era. Ia chegar agora às Filipinas. Mas o Covid trocou-nos as voltas. Trocou a volta de tudo. Olha, acho que o fregalo convém. Isto é lá em baixo. Isto é a parte de baixo, não é? É a parte do centro. Isto é a parte mais... Olha, não é a histórica, não é? Isto é a parte do vidro ou outra? Sim, isto é. Para misturarmos ali. Como é que é agora? Isto é através do Erasmus, pois você costuma fazer isso do Erasmus de vez em quando, não é? Estão andando a tempo de estados, é que é onde é que seja... E em ferro. Faz parte. Faz parte. Saber navegar em qualquer tipo de... que estamos tão lá. Pronto. Era o vídeo que tinha para investigar, né? Que costumou meter a navegar. É, há vários. Eu tenho aqui... Mas é para passear mais rapidamente o que já vimos, é ou não? Ainda há mais muito. Não há muitos diferentes. Vamos continuar a ver e tem ali o estelago, o quadrante, os instrumentos de navegação... a costilha e a bússola, é o que temos aqui deste lado, vamos já continuar a ver aqui deste lado, temos aqui mais coisas, é a cana do leme, é mais assim, continuamos, quadros de faróis, vem navegar, aqui, em quatro horas por dia, alguém está aqui ao leme, porque este ativo não se conduz sozinho, e nós também não paramos no meio do lado. Isto é a parte de baixo, é para baixo, é assim, agora vê se pode ver, vamos lá vermos, este é o cão de guarda, vamos lá ver lá parte de cima, vamos lá subir. aqui, 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 aqui. Como é que é isto? Onde é que está o nosso barco? Fratas comerciais. Onde é que ele vai agora? Hã? Onde é que ele vai? Elas estão paradas. olhamos ali daquele lado a caravela Vera Cruz é uma réplica das implicações mais importantes nas viagens dos portugueses do século XV e XVI foi construída nos taleiros da Vila do Conde por ocasião dos 500 anos das descobertas do Brasil foi lançado ao mar no ano 2000 é uma caravela portuguesa como já vimos que é uma embarcação rápida de fácil manobra apta para bolina que é velejar contra o vento e pode ser levida a ramos podiam facilmente subir os rios das encostas africanas é a caravela que Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança em 1488 pertence agora à prova vela associação portuguesa de treino de vela é uma associação privada sem fins lucrativos esta caravela pode ser visitada em vários portos eles costumam Sines, Seixal, Porto, Faro, Setúba, Sevilha agora neste momento irá seguir daqui para Portimão, Sines e Lisboa vamos lá continuar a ver a vela que tem pessoas a descer vamos vamos lá vamos 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 embora na estpelha E a roupa e o chuveiro. Olha, não conseguia vender o chapézinho? Não, não temos nada agora para vender. Não, lamento muito. Não há nada. Não há nada. Está certo aqui, obrigado. Vem para a próxima. Está bem, ok. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Vemos toda em Sevilha. Não há nada. Vemos toda em Sevilha. Está bem. Obrigado. O chapéu custa 10 euros, mas ainda não tenho a certeza. Está bem. Mas online posso comprar. Posso comprar online? No site da porvelo.pd. Porvelo.pd pode comprar o merchandising. Ok, obrigado. Temos ali o Silvia. A apanhar ostras. Olha o que temos aqui. Isto é um cacho comercial. Ninguém vem aqui a apanhar. Olha para isto. Olha ostras. Apanha, O Silvia. Temos aqui ostras. Ostras e bom mochilhão. Ostras e bom mochilhão. Temos que aproveitar. Estes aqui ostras. Isto é que é a ostra. Esta está vazia. Isto é que é ostras. Por isto de ostras. Ostras e mochilhão. Ostras e mochilhão. Ostras e mochilhão. Ostras e mochilhão. Vamos aqui. As ostras, ostras aqui. E as ostras. E as ostras. Ai, Zé, tu estás muito patente em cima. Isto é. Não vai e vem. Bem, espero que tenham gostado da nossa visita à Canavela Veracruz. Um beijinho para todos e boas velas. Boa vigilação. Tchau. Sejam felizes. Obrigado. E com esta âncora nos despedimos. Espero que tenham gostado da Canavela Veracruz. Um beijinho para todos e sejam felizes. Obrigado. 좀 nos». Tricão. Uh, eh. Tricão. 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 Tur богa lá Árvore. Tricão. Se inscreva no canal.